Pega pimenta e o tucupi Pega pimenta e o tucupi Eu quero molher de murupi De murupi, de murupi Pra botar no caldo do tampaqui Segura, letinho! Esse é o carimbota pesada, pinduca! Pega pimenta e o tucupi Eu quero molher de murupi Pega pimenta e o tucupi Eu quero molher de murupi De murupi, de murupi Pra botar no caldo do tampaqui De murupi, de murupi Pra botar no caldo do tampaqui Pega pimenta e o tucupi Eu quero molher de murufi Pega pimenta e o tucupi Eu quero molher de murufi De murufi, de murufi Pra botar no caldo, eu danço aqui De murufi, de murufi Pra botar no caldo, eu danço aqui O carimbó é tão gostoso Que eu resolvi trazer para o Amazonas Pega pimenta e o tucupi Eu quero molher de murufi Pega pimenta e o tucupi Eu quero molher de murufi De murufi, de murufi Pra botar no caldo, eu danço aqui De murufi, de murufi Pra botar no caldo, eu danço aqui Pega pimenta e o tucupi Eu quero molher de murufi Eu quero morrer de Murupi De Murupi, de Murupi Pra cortar no caldo do Tampakim De Murupi, de Murupi Pra cortar no caldo do Tampakim O Suez também não vai desistir Eu quero morrer de Murupi Durante também não vai desistir Eu quero morrer de Murupi Contou algo também não vai desistir Eu quero morrer de Murupi O arpe dia estará aqui Eu quero morrer de Murupi O Tampakim também não vai desistir Eu quero morrer de Murupi Eu fui pescar Mas é mecã Eu peguei pra ir Ele pegou piranha Eu fui pescar Mas é mecã Eu peguei pra ir Ele pegou piranha Ele pegou piranha Botou no cesto Levou pra casa Para comer Mas a piranha Pulou do cesto Caiu no rio Pra não morrer Eu fui pescar Mas é mecã Eu peguei pra ir Ele pegou piranha Ele voltou pro rio Você queria De qualquer jeito De me enganhar Mas é na isca De Zé Necanha Que a piranha Vai me liscar Eu fui pescar Mas é mecã Eu peguei pra ir Ele pegou piranha Eu fui pescar Mas é mecã Eu peguei pra ir Ele pegou piranha Tu vai ganhar de minata Zé Necanha Eu fui pescar Mas é mecã Eu peguei pra ir Ele pegou piranha Eu fui pescar Mas é mecã Ele pegou piranha, botou no ser, levou pra casa para comer Mas a piranha pulou do ser, caiu no rio pra não morrer Eu fui pescar, mas é negra Eu peguei traído, ele pegou piranha Ele voltou pro rio porque queria de qualquer ser de me ganhar Mas é na isca que se é negra Que a piranha vai me liscar Eu fui pescar, mas é negra Eu peguei traído, ele pegou piranha Eu fui pescar, mas é negra Eu peguei traído, ele pegou piranha Eu fui pescar, mas é negra Eu peguei traído, ele pegou piranha Eu fui pescar, mas é negra Eu peguei traído, ele pegou piranha Mulher redeira lá do Ceará Mulher redeira lá do Ceará Devia fazer renda pros outros cobrarem Mas só ela sabe o trabalho que dá Mulher redeira lá do Ceará Devia fazer renda pros outros cobrarem Mas só ela sabe o trabalho que dá Mas só ela sabe o trabalho que dá Ela joga o bilho pro lado direito Pra lado esquerdo pra poder rentar E é assim que vive a nossa gente Se quer fazer renda lá no Ceará Ela joga o bilho pro lado direito Pra lado esquerdo pra poder rentar E é assim que vive a nossa gente Se quer fazer renda lá no Ceará Alô meu amigo Irafua Lima Vamos dançar esse carimbão bicho Mulher redeira lá do Ceará Mulher redeira lá do Ceará Devia fazer renda pros outros cobrarem Devia fazer renda pros outros cobrarem Mas só ela sabe o trabalho que dá Mulher redeira lá do Ceará Mulher redeira lá do Ceará Devia fazer renda pros outros cobrarem Mas só ela sabe o trabalho que dá Ela joga o bilho pro lado direito Pra lado esquerdo pra poder rentar E é assim que vive a nossa gente Se quer fazer renda lá no Ceará Ela joga o bilho pro lado direito Pra lado esquerdo pra poder rentar E é assim que vive a nossa gente Se quer fazer renda lá no Ceará Alô praia do Irasema Bairro do Bucuripe Alô Cícero, aquele abraço Cícero Alô João do Espírito Vamos dançar o carimbote Alô meu amigo Oswaldo Oliveira Aquele abraço Levanta pra trabalhar A preguiça não deixou trabalhar É por isso que eu não tenho nada O preguiça desgraçado O preguiça desgraçado O preguiça desgraçado O preguiça desgraçado O preguiça desgraçada Para se poder viver É preciso trabalhar Mas cadê vou na coragem Que não tem pra me ajudar A preguiça não deixou trabalhar É por isso que eu não tenho nada O preguiça desgraçado O preguiça desgraçado O preguiça desgraçada O preguiça desgraçada Eu perdi a mão da Lia Eu perdi a mão da Lia O pai que ela não quis dar Porque o velho sabia Que eu não nasci pra trabalhar Mas cadê a preguiça Não deixou trabalhar É por isso que eu não tenho nada O preguiça desgraçado O preguiça desgraçado O preguiça desgraçada 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 Para se poder viver É preciso trabalhar Mas cadê dona coragem Que não vem pra me ajudar A preguiça não deixa eu trabalhar É por isso que eu não tenho nada Oh preguiça, desgraçada Oh preguiça, desgraçada Oh preguiça, desgraçada Oh preguiça, desgraçada Eu perdi a mão da Lia O pai dela não quis dar Porque o velho sabia Que eu não nasci pra trabalhar A preguiça não deixa eu trabalhar É por isso que eu não tenho nada Oh preguiça, desgraçada Oh preguiça, desgraçada Oh preguiça, desgraçada Oh preguiça, desgraçada Desgraçada Gatita, levanta pra trabalhar Cabra frio do sul Gatita, você tem que trabalhar Se você não trabalhar Você nunca pode ir pra frente